Alguma vez você já ouviu falar em doenças negligenciadas ou doenças de populações negligenciadas? E se sim, você já se perguntou por que elas são chamadas assim? Quem são elas, onde estão, como ocorrem e todas essas informações? As DTNs são doenças infecciosas que afetam principalmente as populações de áreas tropicais e subtropicais com acesso limitado a cuidados de saúde. No Brasil, o impacto dessas doenças é mais profundo do que imaginamos. São chamadas de negligenciadas porque, apesar de sua alta carga de mortalidade nas regiões afetadas, recebem pouca atenção em termos de pesquisa, recursos e desenvolvimento de tratamentos em comparação com outras doenças. Entre elas estão a leishmaniose, a dengue, a esquistossomose e a filariose, doenças transmitidas por um vetor, podendo ser um mosquito ou caramujo, no caso da esquistossomose, e causadas por um parasito ou vírus, no caso da dengue. Segundo o Ministério da Saúde, essas doenças afetam especialmente populações em situação de vulnerabilidade, com dificuldades de acesso a cuidados médicos e condições sanitárias adequadas. Muitas dessas doenças prevalecem em áreas onde as condições de vida são precárias e os sistemas de saúde, além de direitos básicos como saneamento, são frágeis ou sequer existem. Além disso, essas DTNs não afetam todas as regiões do Brasil da mesma forma, já que as áreas mais afetadas são justamente as áreas mais negligenciadas e marginalizadas em questão de saúde. Uma cidade inteira pode apresentar duas, três, quatro realidades completamente diferentes entre si. Um bairro com acesso a tratamento de esgoto, tratamento de água, coleta de lixo e postos de saúde, pode estar a metros de distância de um bairro onde não exista nada disso. A leishmaniose, por exemplo, tem mostrado um aumento significativo em áreas rurais e urbanas periféricas. E vale ressaltar que ainda não existe cura para esta parasitose. Os tratamentos possíveis não são tão acessíveis. Acima da leishmaniose, temos as doenças de chagas, como principal DTN em foco com alta ocorrência de casos, sendo que quem mais morre dessas doenças são pessoas pretas, pardas e indígenas. O que a ciência pode fazer e tem feito para enfrentar esses desafios? Para responder, fomos até o Departamento de Parasitologia do Instituto de Biologia da Unicamp conversar com alguém que está diretamente envolvido com pesquisa de novos tratamentos. A leishmaniose é uma doença tropical negligenciada que acomete cerca de um milhão de casos anualmente. E o tratamento para a leishmaniose é um tratamento que causa muitos efeitos colaterais. Em alguns países no mundo, há também uma questão de resistência a esses medicamentos. E aqui no Lebil, a gente tem duas áreas de pesquisa. Uma que foca em buscar um novo tratamento para as leishmanioses e o outro que quer entender a leishmaniose, como funciona a biologia dessa doença. E o meu trabalho é buscar um tratamento para as leishmanioses. Então eu faço testes de diversos compostos de origem natural, seja ela animal, fúngica, que inclui a microbiológica e também vegetal. Como eu havia falado, o tratamento é um tratamento um pouco doloroso para esses pacientes de diversas formas. Ela contém diversos efeitos colaterais. E aqui no laboratório a gente busca um tratamento alternativo que possa causar menos efeitos colaterais e possa ser administrado de uma forma mais fácil. Primeiro fazemos testes de compostos, como eu havia falado, de origem natural. Então primeiro fazemos testes em formas promastigotas, que é a forma encontrada no vetor, que é a forma mais fácil. Porque como eu recebo diversos compostos, é primeiro feito uma triagem nesses compostos para selecionar os melhores, para passar para experimentos posteriores. Então é feito esses testes com promastigotas e a partir de encontrarmos então um resultado significativo nessas formas, partimos para outros experimentos. Um teste de citotoxidade com macrófagos, depois disso podemos partir para infecções em vidro e tendo um resultado muito bom, partimos então para ensaios em vivo com camundongos ou então com hamsters, dependendo da espécie de leishmania que estamos trabalhando. Para esses compostos saírem do laboratório de estudo e entrar e serem efetivamente administrados em pacientes, demoram um certo tempo. A pesquisa tem avançado muito em relação a isso, também temos trabalhado bastante para conseguirmos colocar esses compostos na rota de tratamentos alternativos para as leishmanioses. Isso tem sido muito importante para o tratamento das doenças tropecais indigenciadas, especialmente para as leishmanioses. Para entender e enfrentar esse problema de saúde pública, existe o conceito de saúde única, que vem sendo colocado em foco com a intensificação da crise climática no mundo. Esse conceito integra a saúde humana, animal e ambiental em uma abordagem holística que se comunica e está interligada. Ao melhorar o saneamento, controlar vetores e promover práticas de saúde integradas, podemos reduzir a incidência de doenças tropicais negligenciadas. Algumas iniciativas bem-sucedidas no Brasil têm adotado essa abordagem, combinando esforços para melhorar o saneamento, a educação em saúde e o controle de vetores. E o Brasil, assim como outros países envolvidos, está participando do chamado da Organização Mundial da Saúde para o enfrentamento às DTNs, com a meta de erradicar 30 doenças até 2030. E aí, você já sabia de tudo isso? E o que você acha que pode ser feito aí no seu bairro, na sua cidade ou em cidades vizinhas para enfrentar esse problema de saúde? E aí, você já sabia de tudo isso? E aí, vocêathy, ent。